Como Anjo Uh, que loucura Você desabrochando no meu coração Linda menina Com um olhar inocente e malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícia Descendo a solidão Só você pra me fazer feliz Anjo A luz do sol tá me acordando Não vá embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só você e eu Linda menina Com um olhar inocente e malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícia Descendo a solidão Só você pra me fazer feliz Anjo A luz do sol tá me acordando Não vá embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só você e eu